Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior É um prazer, uma alegria estar aqui com você para ver um pouco de tudo de bom que tem no capítulo de hoje, que é 1 Cronicas 28. Porque em 1 Cronicas 28, Davi está transferindo o reino para Salomão. Então vamos ver um pouco hoje sobre a chave do sucessor do rei Davi, o Salomão. Você sabe que foi ele que com todo o respeito da palavra, mas também com toda a ajuda de Deus, ele, Salomão, foi simplesmente o cara. Então, como Salomão foi realmente o rei da glória de Israel, foi assim o mais pomposo e respeitado de todos os reis que Israel teve, eu quero destacar aqui com você hoje um dos segredos dele, ou eu até diria assim, o segredo de Salomão. E para isso, eu quero destacar com você aqui, da leitura de hoje, um versículo que diz o seguinte. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Isso está em 1 Cronicas, capítulo 28, verso 9. Mas você viu que interessante? Reconheça a Deus e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Como é que é servir a Deus de todo o coração, né? Deus quer um coração disposto, meu querido irmão, que sirva a ele voluntariamente, meu querido amigo ouvinte. E nessa história, não adianta querer enganar a Deus, não. Então, mesmo que ninguém esteja vendo, faça a sua leitura hoje, em 1 Cronicas 28, e fique reavivado pela palavra dele, ok?